A danata começou! É isso aí! Não, dança aí de volta, dança aí de volta! Só pra começar o vídeo, né, de um jeito... DELÍCIA! Olha isso, ó! Ó, rebola pro pai, vai! Dança gatinho, dança! Que é isso meu filho, calma!! Cavalo? Brá-rra! Brá-rra-rra! Brá-rra-rra! Olha isso aqui, começa mais constrangedor! Ha! Começou bem o vídeo! Ai ai, noite um! Mais um... Mais um... Mais um novo trabalho, né... Cara, a gente virou segurança! nossa no turno por isso que carinho você é o motoqueiro a o calvão sou parece o vim diesel não sei por que ele lembrou o vim diesel torino o atleta parece um pouco é bem pouco só por causa que ele é careca exatamente né se tivesse cabelo se ficar aqui no meio o bicho não pega já sabemos dessa burla é não é muito bem né é porque se a tica sair ela te pega se o fred sair você morre é vamos entrar aqui ó galera essa techpix dos anos 2000 não cara essa ideia é de 2030 cara você tá maluco essa imagem toda borrada aqui dá pra contar os pixels quantos pixels tem aí 2049 caraca em sabia que eu ouvi falar que em 2040 a internet vai ser grátis mundialmente eu ouvi falar em será que é real ai ai eu acho que não quem sabe né a gente vive numa sociedade capitalista é verdade você acha que vai ter internet grátis não né acho que vem muito no futuro muito 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 talvez não é talvez pode ser que sim eu vou no banheiro aqui né pra retocar maquiagem de boa assim ai também eu também quero pelo duto também quero vamos retocar ai eu também quero retocar maquiagem aqui vem 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 tô aqui aí sim hein entra pelo duto é assim que que nós faz ué tem outro jeito tem mas mas é assim que nós faz porque assim é o jeito de cria esse restaurante tá limpinho demais hein não tem um rato será? eu não achei deixa eu limpar vamos ver onde tem sujeira aqui eu tô acostumado a não gastar a lanterna ai caraca volta volta eu ativei meu correr automático fiquei segura no shift e parei de correr meu deus do céu olha o bonizinho ai caraca corre 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 mano me tampa não não ah não é sacanagem hein cara sacanagem mano você morreu ah cara você nem deu tempo de me sair de lá você me nossa o cara me matou velho eu vou me matar eu vou me matar não 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 agora fica ah beleza não vou me sentir mal agora a gente vai ter que ver tudo de novo por tua culpa ó não por tua culpa achei sujeira achei 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 sujeira achei sujeira e muita olha isso mas isso daqui é culpa da dos empregados ah mas é sujeira os clientes nem deixa sujo aqui o salão ó ó ó um chapéuzinho eu queria vestir esse chapéu seria bom pois é hein não porque tem um leão aqui tem um leão aqui agora que eu tô parando pra olhar as coisas nossa você nunca viu essa textura de leão eu vi mas mas eu nunca reparei e essa você percebeu que no jogo inteiro esse negócio aqui nesse leão é a coisa mais HD será? será? acho que é os animatronic ah os animatronic peraí modelo de play 3 mano você tá percebendo que a gente tá reparando na textura do jogo o tempo todo sim aqui ó achei a coisa mais HD aqui cadê onde você tá aqui atrás da sala atrás da sala meu deus tem uma travadinha significa que o bicho vai sair atrás da sala do guardinha ué cadê você? aqui aqui ó sabe o que é mais HD? aqui nossa você acha que isso é mais HD? hum que eu entendo né eu acho que não hein deixa eu ver aqui será que mano olha o tamanho desse ventiladorzinho mano esse ventilador aqui na sala aqui na sala na sala? é ah se a verdade não é porque que tem um mini ventilador porque os caras já tiveram preguiça não acharam um modelo bom modelo grande pegaram esse mesmo ou eles pegarem e diminuíram muito aham porque aqui tá muito pequenininho ai ai vou soltar um barro aqui ai eu saio ai caraca vai corre 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 não não vai logo ô não me tranca não me tranca hein eu não vou trancar não vou trancar não vou trancar nossa cara ô cagaço hein vai 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 eu tô dando um uma deslagada assim eu tô um pouco frame por causa que eu tô em tela cheia meu deus volta volta vai 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 cadê o bicho ih tá vindo na minha direção ele me quer só porque eu tô gravando só porque eu tô gravando né gerar conteúdo né ah ele quer aparecer né ele é muito egocêntrico egocêntrico boina meu deus e agora que lado que ele tá que lado que ele tá ai tá ali mó easy essa noite eu tô aqui na frente do restaurante recepção nosso cara tá dando meu carinha ai ele está ali ele está ali meus carinha dá um gemidão eu sei que não já ouvi na recepção tá eu tô indo aí também ele tá vindo hein ah ele tá vindo tá nada claro que tá cara ai ai sabe o que eu sou eu sou conhecido como ronaldinho gaúcho nossa ronaldinho gaúcho já não joga há quantos anos duvido você ir lá eu vou você vai eu vou abrir a porta ai ele tá aqui caraca não consegui fechar não consegui fechar volta volta ah não ele nem entrou aqui na sala não ele passou rápido eu passei na frente dele ah ele tá aqui é cara e de novo você sendo o cara da matrix eu sempre sou o cara da matrix eu achei ele a mais pica de todos ih burrão nossa será o o burrão a inteligência artificial o futuro do speedrunner do speedrunner lá 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 ele acha que consegue atravessar paredes ai ele tá vindo ai caraca volta volta o futuro da speedrunner se você fosse maldoso você ia me trancar né mas como o cara é um bom menino o bom menino o bom menino não faz eu sou o bom menino nossa eu não acredito que eu lembrei dessa música olha o boni ali ó você duvida aqui ó burrão aqui ó tá vendo como eu sou o Igor nossa você é um Igor nossa você é um Igor Igor como é que é esqueci habilidade 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 não isso é mentirando né cara Igor 3 cara my eggs tô aqui my egg cara né cara ai ele tá atrás de mim me ih cara meu deus velho eu travei na mesa ih ai ah não tá de brincadeira ih eu dei mole tá eu dei mole você deu molezinho pro bonizão eeeh oi cê tá ouvindo meus cachorros latir? não ah graças a deus ah mas acho que a a a a a tá bom isso foi de propósito mesmo eu nem ia falar nada o que? eu gagejei no final nem foi real sabia? eu fui de propósito mesmo espero que você morra espero que você morra cague Don't be Caraca, não Eu vi um detalhezinho muito suso, hein, cara Aqui, no banheiro Qual? É os ovos do bonequinho, véi Olha os ovos do bonequinho ali, ó Do meu carinha, do motoqueiro Ó, ó, fica andando, ó, olha isso Peraí, vem aqui, faz isso de novo Cara, é muito cria o seu carinha Hã? Muito de cria, seu carinha, o Matrix De cria, eu sou agiota Agiota, cara Cara, eu sou o protagonista do GTA IV, da DLC Pior que parece, será que é? Como é que era o nome dele mesmo? Eu já esqueci Eu não lembro, eu só lembro do Nico Eu sei que ele morreu lá, pelo Trevor lá O Trevor matou ele no GTA V GTA V, easter egg gigatônico É É, cara Eu acho que esse cara aí, na verdade, é do Left 4 Dead Não, mas ele é mesmo Só o seu que eu não sei de onde é É do Matrix É mesmo? É, você nunca assistiu esse filme? Não, ele não parece aquele cara lá do... Dos Mib lá, Homem de Preto Não Ai, saiu Ele é realmente o cara do Matrix Calma Ele saiu, hein Vai lá dar uma olhadinha Eu não Ah, eu não vou me arriscar, cara Eu não vou ficar morrendo toda hora na primeira noite Cadê ele? Eu não sei Ah, ele deve estar aqui na parede encostado Será? Tá, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Corre, corre, corre Cara, sabia que a vingança Não Você não vai fazer isso É, é uma coisa tipo Pra se ving... Nossa, que bosta Nem, nem mereço matar você depois O cara não consegue falar a palavra É que eu ia tentar falar um... Um... Ah, nossa, deixa pra lá Minha vingação tá uma merda hoje Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo O que que você ia fazer, cara? Eu ia fazer aquele desafio hardcore Mano, vamos passar essa noite Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, você acha que eu vou morrer fácil assim? Eu acho Ele tá vindo Ah, seu cagão Você duvida? Mano, eu acho que eu vou cortar essa parte, hein, velho Sei lá Carta, carta O Bonnie, o Bonnie O Bonnie Ai, o Bonnie Eu te vi Eu tô te vendo Todo lagado Ele tá ali? Não Ele parou, ele parou Parou, ele tá lá longe Acho que ele tá na... Aqui no corredor Tá, tá aqui na sala Quase me pegou ali Ele tá na sala, ele tá na sala Eu tô aqui no salão principal É, eu tô aqui também Só que eu não tô te vendo Não, eu tô aqui na frente, na frente Tá aqui, ó Aonde? Ah, ele está vindo pra mim Meu Deus, não vai, não vai, não vai, não vai, cara É muito arriscado Não se arrisque Eu me arrisco Eu vi, eu vi, eu vi Eu vou pro banheiro Cê viu essa cenétrica Nossa, cara, de novo, véi De novo Caraca, esse bicho não sai de mim Ele me ama Cadê ele? Só faltam os dois sair Só faltam os dois sair no cercar Fica de olho, fica de olho Tá vindo um passo mais rápido Cê tá ouvindo? Não Ah, ele tá aqui Corre, corre Eu vi os olhinhos dele Tá, Chica não saiu não Ainda bem Chica, né? Acho que na noite um ela não sai Sai Acho que sai lá pro final Ah, ele tá aqui na sala Ele tá aqui na sala Run, run Run Lembra daquele meme lá? Não, não, deixa pra lá Vai ser cringe Ele tá vindo, ele tá vindo Corre, corre, corre Corre Oh, sabia que acho que correr vai atrair mais ele a correr É só ficar andando assim Não, ele tá vindo, ele tá vindo rápido Ele tá vindo rápido Eu acho que aqui nesse primeiro jogo não tem esse negócio de correr Não, mas acho que tipo a inteligência dele artificial, né? Vai acabar não correndo Ah, então vai, por isso mesmo, ela não vai reconhecer que tem alguém, tipo, que tá perto dele e ele não vai correr Ai, 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 nossa, nossa, mano, meu Deus Quê? Quase ele me pegou aqui Quase me pegou de jeito ainda Tá vindo na minha direção, cara Socorro, socorro Oh, fecha, fecha, fecha Corre, 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 corre Ele tá mais rápido Eu cuspei na tela, velho Eu cuspei na tela do meu computador Peraí, deixa eu limpar Parabéns Deixa eu limpar aqui Parabéns 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 Olha ele ali Olha ele ali Aí, corre, corre Olha as luzinhas no olho Peraí, ele pode vir pra cá Será que esse vídeo vai flopar? Com certeza, vai ter mil Dois mil Ah, é, né? Vai cair nossos vídeos A gente pegava um bilhão Agora a gente vai começar a pegar cinco bilhão Cinco milhões Pois é A gente pegava em torno de um bilhão Vixe Sim, dez bilhões Aí ele tá atrás Daí caiu pra vinte bilhões Tava com dez bilhões Então, ah, cara Não sei se eu vou continuar com esse canal Agora eu tô com o teu cachorro Agora eu tô vindo Nossa, eu tô atento, hein Eu vou, peraí, eu vou Ah, morri Mano Não E agora? Vou cortar a sua parte, hein Eu acho Galerinha, vamos finalizar aqui, tá? É isso Beijinhos E tchau Da tchau Goodbye Goodbye Tchau, pessoal É isso aí